Meu nome é Itiko Kurosaki, logo estarei em novas aventuras aqui no canal da Blitz Brasil. E fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blitz Brasil e animes. Eu me chamo DC e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um grande personagem que é o personagem que eu mais gosto no universo Blitz. Vamos falar sobre... É pessoal, vamos conversar aqui sobre o grande mestre Urahara. Saber o que aconteceu aí no final do mangá, que só teve no mangá, né, que foi a Guerra dos Mil Anos. Se ele está vivo, se ele morreu, o que aconteceu? Hum, no mangá oficial não mostrou, mas a gente vai saber aqui no vídeo de hoje. Pessoal, antes de começar o vídeo aqui, eu gostaria de agradecer o Alan, da AL Animações, que está fazendo o Blitz alternativo em anime pra nós. Está ficando, ó, no nível excelente, né, o nível de anime. Então é muito bom o apoio de vocês aí pra conhecer o canal do Alan, na descrição aqui. Pessoal, vamos lá então falar agora sobre o grande Urahara. Pessoal, é o seguinte, né, o Urahara é o grande mentor dentro do anime Blitz. Ele é o mentor de quem? Nada mais, nada menos do que o Kurosaki Ichigo, né? E foi, de fato, um grande personagem dentro do anime Blitz em todo o enredo do anime. Bem, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre as características desse personagem. Ele tem 1,83m, tem 69kg e faz aniversário dia 31 de dezembro, é, pessoal. E ele já foi capitão da 12ª divisão e também já foi o fundador da divisão de pesquisas dentro da Social Society, é. E, claro, dono da lojinha de Urahara que fica lá em Caracura. Bem, pessoal, esse personagem tem uma história muito boa, por sinal, né? A história dele começa muito tempo atrás, quando ele, na infância, ele era amigo da Yoruichi e do Tessai. E quando eles se tornaram Shinigami, Urahara foi o terceiro no posto na 2ª divisão, né? Ao passar do tempo, a 12ª divisão perdeu a sua capitã, que era a Hikafune. Ela foi promovida, foi lá para o Palácio do Rei das Almas, se tornar parte da elite da Guarda Real e abriu uma vaga. Então, nesse exato momento, a Yoruichi chegou lá para o comandante das 3ª divisões e falou, ó, eu tenho um amigo meu que vale a pena investir no cara, chamar ele como capitão, né? Comandante, é, vamos fazer uns testes com ele aí. O Urahara, nessa época, já era, digamos assim, já entrava em destaque entre os oficiais, porque ele já era, ele já tinha ganhado um cargo de chefe de detenção. Então, ficou um pouco mais fácil, digamos assim, do Urahara conseguir ser capitão. Só que, também, nesse momento aí, né, a Soifon era totalmente contra. Por que, será, né? Os ciúmes danado. É, tinha muitos ciúmes e ainda tem do Urahara em relação ao Yoruichi. Mesmo assim, a Yoruichi deu maior apoio ao Urahara se tornar, né, capitão da 12ª divisão. E ele ganha o posto da 12ª divisão de capitão, que quando ele se torna capitão, a Yoruichi é sua tenente, né? Então, isso aconteceu há, mais ou menos, há 110 anos atrás. E, ao passar do tempo, o Urahara cria a divisão de pesquisas dentro da Social Society. E ele precisava de um nome inteligente por trás dele. E ele já sabia onde ele ia encontrar esse cara. Então, ele vai até num local onde se chama Ninho dos Verbos, né? Onde tinha um monte de condenados. Chegando lá, o pessoal tenta atacar ele e ele derrota todo mundo, né? A Yoruichi tá ali com ele, que é sua tenente, vê o empenho do Urahara. Fica até espantado com ele, vendo o nível de força dele. E ele chega até um cara e fala o seguinte, ó. Você pode ficar aqui preso ou você pode ser, digamos assim, o meu vice-presidente da Academia de Pesquisas da Social Society. O que você acha, Mayuri? É, pessoal. Então, o Urahara faz um convite para o Mayuri se tornar vice-presidente de desenvolvimento, né? Lá dentro da unidade de pesquisa dentro da Social Society que o Urahara venha a criar. Ao passar do tempo, mais ou menos há 9 anos, né? Aizen começa a tramutar. Começa a fazer as tramoias dele. E dentro dessas tramoias, ele começa a fazer um teste chamado rolificação. Muitos tenentes e Shinigamis começam a assumir. E o Urahara vai até o comandante e pede para investigar. E é negado. Então, o Urahara mesmo assim, pede para que sua tenente vá junto investigar. E é, então, a Hyori vai investigar junto com outros Shinigamis o que está acontecendo. Por que tem vários Shinigamis sumindo. Nesse mesmo tempo, pessoal, o Urahara fica ali com a pulga atrás da orelha assim e querer saber o que está acontecendo. Alguma coisa grave está acontecendo, né? Então, ele cria uma capa, desenvolve uma capa que oculta o poder espiritual. Ninguém consegue sentir o poder espiritual quando está vestido aquela capa. E vai investigar. Quando ele vai investigar, ele vai junto com o Tessai, que descobre também que ele está indo, né? E vai junto com ele. Ele chega lá e lhe dá de cara com vários Shinigamis em processo de rolificação. E o Aizen prestes a matar Hiraku. Então, o Urahara salva todos aqueles Shinigamis. O Aizen vaza, né? E deixa a culpa tudo para o Urahara. E o Urahara é condenado pela Social Society por fazer pesquisas que não podiam, né? Que todo mundo pensa ali que, na verdade, não foi o Aizen. Sim, o Urahara que estava cometendo aquelas pesquisas ali de rolificação. É condenado. Ele e o Tessai, né? E os noves que estavam em processo de rolificação, incluindo a sua tenente, seriam executados pela Social Society. Pessoal, quando a Yoruit fica sabendo de tudo isso, a Yoruit salva o Urahara. Salva todo mundo também que ia ser executado lá. Estava em processo de rolificação, que depois a gente conhece como Visor. E o Urahara usa o Rogue Oku para transformar o pessoal em Visor, né? Para salvar eles do processo de rolificação. Bem, pessoal. Aizen depois descobre desse grande artefato que o Urahara cria. E é onde o Aizen vai atrás para encontrar esse grande artefato que o Urahara tinha escondido dentro do Jigai, dentro do corpo da Rukia. E daí pra frente tem toda aquela história dentro do anime onde ele é o grande mentor do Kurosaki Ichigo. Pessoal, dentro do mangá dos mil anos, o Urahara foi considerado um grande potencial de guerra pelo rei Quinch. E dentro desse mangá dos mil anos, tem a Bankai revelada do nosso grande Urahara. Pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a sua Shikai e também sua Bankai. Bem, pessoal. A sua Shikai, além de ataque, também é defesa, né? Ele poderia usar ela de várias maneiras. Como, por exemplo... Então vamos começar pelo nome da Shikai do Urahara. Que se chama Princesa Karmicin. E que princesa, hein? Na Bankai a gente vê um pouco mais sobre ela. A Shikai dele, além de atacar, também consegue defender, né? Ele tem várias formas de chamar a sua Shikai, como Shori Benerime, né? Também pode invocar um escudo de sangue. Rasgue Benerime. E também Amarre Benerime. E também a técnica de Brinque com Fogo Benerime. Que ele usa sempre após usar a técnica de Amarre Benerime. E por último, Destrua Benerime, né? Então ele consegue usar várias técnicas combinadas da sua Shikai para atacar ou defender o oponente. Mas não era só a Shikai que era tão poderosa, né? A sua Bankai demonstrou-se muito poderosa e muito bela, como a gente viu no mangá, né? Bem, pessoal. A Bankai do Urahara, né? Que é uma princesa Karmicin gigante que aparece atrás dele. Ele é forçado a soltar essa Bankai contra o Asken, que é da elite do Rei Quinch. Então ele vai ao extremo e ele já estava gravemente ferido nos olhos. Então ele chama a sua Bankai. Que é uma princesa enorme que aparece atrás dele de joelhos, cabelos longos, né? E ela fica... Ela não se move. Fica apenas com os olhos fechados atrás dele. E o Urahara explica que a Bankai dele tem a capacidade de reestruturar tudo o que ela toca num raio de influência onde a sua habilidade alcança, né? Ela também, depois que ela abre, ela recostura, deixando cicatrizes em pontos visíveis, digamos assim. E ela é capaz também de desestruturar. Como, por exemplo, abrir um corpo. Como ela faz com o braço do Asken, né? Que estava no raio de influência dela. E ela abre ali o braço dele e vira no avesso, né? Ou seja, pessoal, além de reestruturar como ela faz com os olhos do Urahara, né? Que ela recostura novamente. Fica ali umas marcas de costura que ela volta a estrutura do corpo dele. Ela também pode reestruturar outras coisas. Como, por exemplo, a Giffin Ball. Que era uma bola de veneno onde eles estavam presos ali dentro na luta contra o Asken. Ela consegue reestruturar criando uma nova passagem. Ou seja, modificando aquele local onde o Grinjou entrou, né? Ela modificou a entrada. O Grinjou entrou e atacou o Asken na luta ali que ajudou o Urahara. Bem, pessoal. No final oficial do mangá não mostrou desfecho. Devido ao aceleramento também do mangá, né? Que a Jump fez. Mas não mostrou se o Urahara saiu vivo ou não dentro dessa bola de veneno, né? Não como ele, como também o Grinjou e a Ioruit. Bem, pessoal. Agora saiu uma novel e na novel conta que a Neo conseguiu salvar todos eles dentro daquela bola de veneno. Então, pessoal. É isso aí que gostaria de trazer pra vocês. Falando sobre o Urahara, né? Tem mais algum personagem de Bleach? Do universo Bleach que você gostaria de saber? Deixa aqui nos comentários. E, claro, vamos atrás. Vamos trazer um pouquinho aqui pra vocês. Muito obrigado por quem assistiu. Não perca os próximos vídeos. Traga mais gente pra se inscrever no canal. Vamos lá. Vamos crescer essa comunidade de Bleach. E conto muito com vocês aí. Muito obrigado. Não perca os próximos vídeos. E... Bancai, galera. Tchau. E aí